Graça e paz, meus amados, queridos irmãos, ouvintes aqui do nosso canal. Eu sou o pastor Alan Gomes e nós estamos aqui mais uma vez juntos para nós buscarmos a presença de Deus. Lembrando, os amados irmãos, que nós estamos em campanha, nós estamos em oração. Hoje é o sexto dia da campanha, Vivenciando Milagres. Campanha esta que Deus tem abençoado, que Deus tem trabalhado em nossas vidas e Deus com certeza já preparou um grande milagre para a minha vida e para a tua vida, se você crer. Já pode ir tomando posse da sua bênção, do seu milagre. Se você estiver enfermo, já pode tomar posse da sua cura, a saúde. Aleluia! Deus visita você agora e derrama as bênçãos dele sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a tua família pela fé e no nome de Jesus. Amados, eu quero deixar uma palavra para a tua meditação, mas antes de nós ler a palavra de Deus, eu quero agradecer todos os amados, queridos irmãos que estão participando conosco aqui desta campanha. Você que está aqui participando no nosso canal, tem comentado nos vídeos, Deus te abençoa, meu querido irmão, minha querida irmã. Continua aqui, aleluia, juntamente conosco, participando das campanhas, orando, fazendo propósito com Deus, porque eu creio que Deus tem vitórias para a tua vida. Amém? Glória a Deus! Amém, então, você seja muito bem-vindo. Se gostar, se inscreva em nosso canal, pode deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, as suas causas, que eu quero ajudar você em oração. Amém? O propósito aqui desse canal é de buscar a Deus em oração, é de falar com o Senhor, é fazer campanha, é propósito, é orar por essa nação, é orar pela vida das pessoas. Creio que Deus está nos levantando aí, aleluia, glória a Deus, para orar por essa nação, orar pelas vidas que estão necessitando de uma bênção, de um milagre da parte de Deus. E nós estamos aqui também para convocar o povo para orar a Deus. O intuito também desse canal não é só orar pelas pessoas, mas fazer com que as pessoas venham juntamente comigo orar e buscar a presença de Deus. Então, no momento que nós estivermos orando, é muito importante você também dobrar o seu joelho da maneira que você sentir aí também, pode ser em pé, glória a Deus. Talvez no lugar que você está aí não dá para ajoelhar, mas você pode meditar com Deus, orar em espírito, falar com Deus. Então, é muito importante, quando eu estiver orando aqui, você também orar, porque aí vai juntar a minha fé com a tua fé e com certeza Deus vai olhar e vai contemplar e vai ver nós buscando Ele. E com certeza Deus pode, pela sua misericórdia, abençoar a minha vida e a tua vida. Amém? Então, o intuito desse canal aqui não é só orar pelas pessoas, mas também convocar as pessoas para orar e buscar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, a palavra de hoje é Lucas 8, capítulo 22, que fala acerca de Jesus acalma a tempestade. Eita, glória a Deus. Jesus vai acalmar aí, viu? A tempestade na tua vida. Eita, Deus vai acalmar. Oh, glória a Deus. Certo dia entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade e vento no lago. E o barco se enchia de água e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este que até os ventos e a água lhe obedece? Quem é este, irmãos? É Jesus, o Filho de Deus. Jesus de Nazaré. Ele que tem poder para mudar as nossas vidas. Ele que tem poder para acalmar todas as tempestades na nossa vida. Aqui a palavra diz que houve uma tempestade ali no barco dos discípulos. Mas Jesus estava com eles e eles não iam perecer porque Jesus estava dentro do barco. Eita, glória a Deus, né, irmão? Então eu quero dizer para você que você não vai perecer. Jesus está contigo aí no barco. Por mais que o barco, aleluia, parece que vai naufragar. Às vezes as ondas, as tempestades estão fortes contra o teu barco. Mas tu não vai perecer. Jesus está com você aí no barco. Não há por que temer. E pelo contrário, Jesus repreendeu eles acerca da fé deles. Onde está a vossa fé? Jesus está perguntando para você, onde está a sua fé? Porque muitas vezes a gente pensa que vai perecer. A gente pensa, aleluia, que vai chegar ao nosso fim. Mas é nesse momento que Jesus quer ver a minha e a tua fé, irmãos. Então, aleluia, a partir de hoje, tenha mais fé em Deus, tenha mais confiança no Senhor. E saiba de uma coisa. Que as tempestades da vida vão vir. Mas se Jesus está no teu barco, não te preocupa. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai se levantar. Aleluia, para te ajudar, para acalmar os ventos. Ele está com você aí no barco. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha fé em Deus. Tenha mais confiança no Senhor. Porque esse vento aí que está soprando não é nada. É só um processo que você está passando. É só uma pequena luta para Deus aperfeiçoar mais ainda a tua fé. Amém? Que o Espírito de Deus possa falar mais forte aí no seu coração. Eu já quero convidar você para nós orar, falar com Deus. E eu creio que Deus, mais uma vez, vai ouvir a nossa oração. Sexto dia da campanha. Que maravilha. Nós estamos aí encerrando. Quase encerrando. Amanhã vai ser o último dia. Glória a Deus. E é só vitória. Eu creio que Deus já está preparando outra campanha para nós. Amém, irmãos? É terminando uma campanha e já no outro dia iniciando outra. É assim que nós venceremos. É assim que nós vamos permanecer firmes na oração, nos propósitos. Para receber as bênçãos de Deus. Amém? Deus tem bênção. Deus tem vitória. E as campanhas. Aleluia. Glória a Deus. É bom para isso. Porque nos dá foco. Aleluia. Nos dá perseverança. Aleluia. Nas campanhas, nas orações. E é só bênção que Deus vai preparar na nossa vida. Eu sei que tem luta, tem dificuldade. Mas tudo isso aí não é nada comparado naquilo que Deus tem. Para a nossa vida. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus. Nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Pai querido. Pai amado. Senhor. Nós entramos, ó Pai, mais uma vez. Na Tua presença. Através da oração, ó Deus. Ó Jesus. Pai querido. Sabendo que o Senhor está aqui nos ouvindo. As nossas orações. As nossas simples palavras, ó Pai. Não sabemos como pedir. Não sabemos, ó Pai, como falar. Mas por misericórdia, Pai. Nós estamos aqui, Pai. Orando, buscando. Ó Pai. É o sexto dia nesta campanha. Já está encerrando quase, Senhor. Amanhã será o último dia. Desde já, prepara outra campanha para nós. Ó Jesus amado. E que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Que nós possamos experimentar um milagre na nossa vida. Um milagre, Senhor, na nossa família. Ó Deus. Para que o Senhor possa, ó Jesus amado, cada dia amar, Senhor. Operar com sinais e maravilha no meio do Teu povo. No meio da Sua igreja, dos Teus filhos, ó Pai. Ó Pai querido. Pai santo. Pai amado. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. Desde já, abençoa todos os amados irmãos, ouvintes que estão participando. Ó Pai, das orações, das campanhas. Tem deixado os Seus pedidos. Ó Pai, eu oro por cada um agora, Senhor Pai. Mas o Senhor é o Deus que tudo conhece. Sabe, meu Deus, daqueles que pediram oração. Sabe daqueles que comentaram. Então vai de encontro a cada um, Senhor. Eu peço, ó Pai, para que o Senhor possa visitar cada um. Cada irmão, cada irmã. Visita todos agora, Senhor. Ó Jesus, até mesmo aquele que não deixou o Seu pedido de oração. Ó Pai querido. Mas ouviu a oração. E creu em seu coração que o Senhor pode conceder a vitória para ele. Então visita, Pai, cada um que está passando aqui por esse canal. Ó Deus, cada vida que reservou, Pai. Ó meu Deus, alguns minutos do Seu tempo para ouvir a oração. Talvez essa pessoa não vai ouvir a oração toda. Mas, ó Pai, vai ouvir que seja dois minutos, três, cinco. Ó Pai, já é o suficiente para o Senhor operar na vida desta pessoa. Ó grande Deus, venha nos dar graça para orar. Venha convocar este irmão. Venha convocar o Teu povo para a oração, Pai. Para as campanhas. Ó Jesus, busca a Tua face. Porque nós sabemos, ó Pai, que o intuito deste canal não é só orar também pelas pessoas. Mas sim, ó Pai, convocar as mesmas para buscar a Tua presença. Porque nós sabemos que oração é tudo na nossa vida. A oração, Pai, é o elo que nos dá intimidade com o Senhor. Queremos ser mais íntimos do Senhor. Queremos estar mais perto do Senhor. E a oração, ó Pai, é muito importante na nossa vida. Nos dá graça para orar, nos dá força para aclamar. Ó Jesus, nos fortalece cada dia mais na nossa vida de oração, Senhor. Ó Espírito Santo, ó Deus de poder, Deus de maravilha. Nós queremos entregar cada um, Senhor. Dos amados irmãos, ouvintes que estão aqui, Pai, participando, ouvindo as orações. Abençoa a todos, confirma o milagre. Meu Deus, confirma a benção, cura, libertação, saúde, provisão, Pai, dentro do lar, dentro desta família. Desde já, Senhor, abençoa. Toca agora de uma maneira especial e maravilhosa. Desde já, Senhor, confirma a nossa vitória, o nosso milagre. Confirma a nossa benção, aquilo que nós almejamos do Senhor. O Senhor possa estar preparando, Pai. Recebe mais um dia de oração, mais um dia de campanha. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Deus abençoa a todos que participaram conosco aqui da oração, que orou, que falou com Deus, que Deus possa realizar o desejo do teu coração, que Deus possa concretizar a vitória na tua vida e preparar o milagre para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Então, tome pela fé a sua vitória, o seu milagre. Amém? Desde já, nós já vamos ficando por aqui. Lembrando que amanhã é o encerramento desta campanha. Aleluia, glória a Deus. E você não pode perder. Glória a Deus. Vamos entregar esta campanha com chave de ouro. Aleluia. E Deus, com certeza, já vai preparar outra campanha para nós. Deus abençoa a todos. Fica na paz, o Senhor Jesus. Compartilha esta oração, se você puder. Aleluia. Compartilha aí com dez pessoas. Aleluia, glória a Deus. Ou com mais pessoas, o tanto que você sentir de compartilhar, para que Deus possa abençoar outras vidas através da oração. Deus abençoa a todos. Fica na paz, o Senhor Jesus. E amanhã, às 18 horas, nós estamos aqui para fechar esta campanha em nome de Jesus. Então, Deus abençoa a todos. E fica na paz do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Deus abençoa a todos. Amém. 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 Amém.